E aí rapaziada, sou o Canibal, toco na banda Devotus, toco na banda Café Preto também O projeto desse ano da banda Devotus é gravar um novo disco, na verdade a gente já tá em estúdio gravando Esse novo disco, já fizemos bateria, já fizemos contrabaixo, o Pantanel fazer a guitarra E depois eu volto fazer a voz da Kicksage Café Preto já terminamos as gravações, Pierre Leite tá fazendo a Kicksage Esse ano a gente pretende lançar as duas bandas ainda A Devotus como todo mundo sabe é uma banda de hardcore, punk rock do Alta do Pinho Tem 28 anos, começou em 1998 e estamos até hoje na batalha junto com várias bandas do Alta do Pinho Com a Liga Papai, a Beiru, a Ostenda, o Verbo, Matala da Mão, o Terceiro Mundo Essa movimentação forte que existe lá no Alta do Pinho Que a gente visa a área muito grande, visa muito grande a área social Que existe lá no Alta, juntamente trabalhando com rádio comunitária e vários outros segmentos E o projeto novo da minha vida que a gente tá fazendo também é o Jardim Sonante Que é justamente esse evento que rola aqui dentro do Museu da Abolição Uma parceria, na verdade, com o Museu da Abolição Um convite que eles fizeram pra mim E eu convidei o Celto e o Fabrício e nós fizemos essa produção do Jardim Sonante Junto com outros parceiros, como Doga, Vanessa Essa parceria de hoje a gente tem a Ezo participando com a gente E a Faze dando aquela força também E estamos sempre acolhendo mais parceiros ainda pra poder essa movimentação crescer cada vez mais A ideia do Jardim Sonante é colocar as bandas novas que não tem muito espaço pra acontecer Pra tocar e as bandas que já tem algum tempo que também não estão tocando Pra se apresentar também, porque a gente sabe que oportunidade é tudo na vida Então é isso, a vida hoje tá rolando dessa forma Música, produção e fazendo a coisa acontecer Música